Música Papá quero te despedir, que amanhã vai arrumar minha roupa Mas onde é que você vai? Meu nome saiu pra tropa O que é repetilhar, saiu pra onde? Saiu pra tropa Nada não posso aceitar, você é meu filho número um Fica aqui em casa, você não vai a lado nenhum Papá saiu a lista e golaram na vitrina da escola Ainda do pior, meu nome tá na primeira folha Nada, eu obrigator e o papá não tenho nem outra escolha Olha filho, eu mereço a teu pai, dessa casa você não sai Eu não quero te perder, se você sair filho tu vai se arrepender Ainda és pequeno, ir na tropa faz morrer, ouviu faz morrer Por favor papá me deixa ir Eu sou muito forte e tenho certeza vou conseguir Se Deus quiser eu voltarei quando sofir E todo este império o papá estará sempre a exibir E quem te provocar, papá vai me lançar piripir Ha ha ha, mesmo assim você não me convence Filho você é bom menino, bem educado, muito simpático Vai na vida militar, vai se transformar suromático Meu filho tenha cuidado O nosso velho vizinho que passa aqui com o pé cortado Ele me nasceu assim, é na tropa que foi amputado E o teu tio Luiz morreu na tropa em Cabo Delgado Eu vou morrer, Deus é que sabe Eu vou viver, Deus é que sabe Vou lutar, vou lutar, pode xababe Vai, 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 você não sabe o que faz Vai, 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 sua alma descansa em paz Eu sou teu pai, você precisa me obedecer É assim que se vive, é assim que você deve ser A palavra do papá, você deve levar no peito Se não quer ouvir o que fala, papá, vai morrer cedo Papá, eu não quero ouvir, vou levar minha pasta ao bazar Antes de sair de casa, papá, você me deseja azar Se fosse outro pai, ia me desejar boa sorte Mas como é papá, o meu comido deseja morte Você se acha de crescido, já não queres ser rendido Ultimamente me traz comportamento de um bandido Ok, leva sua pasta, vem na tua vida militar Mas a tua volta não pisa mais no meu quintal Papá, você não tem razão Eu tenho que lutar pra defender a minha nação Defender o nosso país, essa é a nossa missão Se você não sabe, este é azar que te persegue Como é que vai na tropa, se você nem correr consegue? Papá, você não pode pensar Que quando eu sair pra lá, irei água e sal Primeiro irei naquele vovô, me dar amuleto Se me atirarem bala, pra me matar, não me passa perto Eu tenho certeza, isso tudo aqui vai dar certo E não se preocupe comigo, papá, sou muito esperto Eu vou morrer, Deus é que sabe Eu vou viver, Deus é que sabe Vou lutar, vou lutar, qual e chabab Vou lutar, vou lutar, qual e chabab Vai, 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 você não sabe o que faz Vai, 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 sua alma descansa em paz Eu vou morrer, Deus é que sabe Eu vou viver, Deus é que sabe Vou lutar, vou lutar, qual e chabab Vou lutar, vou lutar, qual e chabab Vai, 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 você não sabe o que faz Vai, 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 sua alma descansa em paz Com turistas que apagam fogo com gasolina Eu do Son Eu do Son Eu do Son Eu do Son